Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, o vídeo é basicamente relacionado ao Grupo Elo Como vocês sabem, eu faço parte do Grupo Elo Que é um grupo que a gente fez de gravação muito top Que tem muitos integrantes, um melhor do que o outro E nós passamos um tempo lá na casa de praia do Grupo Elo Que é lá na Bahia, né? Fica lá, a gente foi, ficou um mês lá Fizemos vários vídeos legais pra vocês Vocês curtiram bastante e inclusive a gente não fez só vídeos pro YouTube não A gente fez vídeo pra todas as plataformas, entendeu? A gente fez vídeo pro Instagram, a gente fez vídeo pro TikTok Inclusive esse vídeo que vocês estão assistindo aí Eu vou assistir aqui os melhores TikToks do Grupo Elo, tá bom? Os melhores assim, não os que tem mais visualizações Mas os que eu achei mais top Na verdade nem foi eu que selecionei Foi a produção que selecionou e eles escolheram os que eles acharam mais top Porém, como todos pra mim foram muito tops Então eu tenho certeza que eu vou gostar E eu quero assistir com vocês porque muitos deles eu estou participando Vocês querem ver quais foram os melhores TikToks do Grupo Elo, os mais engraçados? Eu vou contar pra vocês também o que aconteceu antes das gravações, entendeu? Desses TikToks aqui Porque o TikTok, ele tem alguns segundos ali de diversão e tudo mais Só que vocês não sabem o que acontece antes, entendeu? Não é fácil não Antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like aí embaixo Porque deixando muito like, eu posso trazer às vezes um parte 2 desse vídeo Às vezes trazendo até os melhores vídeos do Grupo Elo Enfim, deixa bastante like que eu trago muito conteúdo aqui top pra vocês, fechou? Inclusive, se inscreve no canal também pra você não perder nada Porque sempre que eu trouxer um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo que eu tô postando Tá bom? Tem muito vídeo legal, muito vídeo divertido saindo aí pra vocês Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum, fechou? Ó, seguinte, só avisando vocês que eu não vou colocar com som, tá bom? Não vou colocar as músicas que são dos vídeos originais Até porque no YouTube tem copyright, né? Então assim, algumas músicas que podem ser reproduzidas no TikTok Elas não podem ser reproduzidas no YouTube sem autorização prévia dos donos da música, tá bom? Dos detentores dos direitos autorais da música Então, vou colocar uma outra musiquinha divertida Editor, coloca uma musiquinha divertida nos vídeos Só pra dar aquela sensação de que é do TikTok Mas se vocês quiserem ver quais foram as músicas originais É só entrar lá no TikTok da Elo Que inclusive vai aparecer aqui, com certeza, no meio dos TikToks Vai aparecer aqui o arroba do TikTok da Elo Entrar lá que você vai ficar por dentro de tudo, fechou? Vamos lá então, primeiro TikTok Vamos ver, ó Ah, eu lembro desse Eu lembro desse, ó Aí vai pro outro E no caso sou eu, o Gui e o Biel As meninas E aí joga pra cima Quando volta Todo mundo dançando Vai, vai Acabou Ó, só pra avisar pra vocês Nesse momento aqui Em que o Enaldo tá fazendo o dele Eu, o Gui e o Biel A gente já tava preparado lá Inclusive essa música aqui A gente tentou umas Acho que deu umas oito tentativas Até ficar perfeito desse jeito Aí foi Quando jogou Tava nós três lá Nesse momento A gente já teve que todo mundo sair correndo Pra preparar Pra ficar junto com as meninas Que aí quando jogou pra cima e voltou Pum Todo mundo lá Fazendo a mesma dancinha Entendeu? Então foi bem divertido Vamos pro próximo TikTok agora Que é esse aqui, ó Ah não, véi Esse é o melhor Esse é o melhor Olha como é que parece que a gente tá andando assim, ó Igual umas cobras Igual umas lombricas Andando Sendo que na verdade Isso aí é só um efeito do TikTok A gente tava andando normal Mano, eu preciso ver como que ficaria isso Na televisão Como vocês acham que ficaria isso na televisão? Se eu pegar alguma pessoa que tá andando na televisão Inclusive eu vi isso no TikTok já Eles fizeram no jogo de futebol Eu vou tentar fazer essa mesma coisa Só que lá no meu Instagram, galera Me segue lá no Instagram, ó É arroba Brenner Tá? Arroba Brenner Entra lá que com certeza eu vou pegar a televisão E eu vou tentar colocar esse efeito aqui Em alguém na televisão Pra ver se fica divertido assim também Mas, ô É engraçado demais, véi Olha só Vamos dar uma pausa Aqui em algum momento Só pra ver como é que a gente fica Olha isso Olha o Biel Olha o Biel, véi Parece Parece que o Biel, sei lá Tá assim, ó Tipo, oi Olha, parece que o Biel tá assim, ó Oi Caraca, é muito engraçado, véi Ó Agora esse aqui foi gravado pelo Biel, inclusive Ó, foi a ideia dele Vamos ver Ah, é É com baba Ah, não Não, peraí, peraí Esse vídeo tem uma trollagem escondida Tem uma trollagem Nesse vídeo o Biel falou assim, ó Brenner Vamos fazer um TikTok com aquele filtrozinho de baba Como se estivesse caindo água da gente Falei Vamos Porém, antes Eu enchi a minha boca de água Pra realmente babar de verdade Quer ver? Olha só Olha como é que foi Eu comecei com a boca fechada Porque tinha água na minha boca Aí fingindo que tava caindo baba Não tava funcionando direito Aí eu apelei Falei Ah, quer saber? Eu babei nele, véi Eu cuspi água de verdade nele Ai, por que eu tô rindo disso? Foi muita sacanagem Enfim, ó Dancinha Dancinha pra vocês Jade, Luisa e Gui Eles tão aí Fazendo um screen care Que é tipo uma limpeza de pele, né Que eles tão fazendo Cuidados com a pele Aí, ó Sincronizado Ah, essa dança eu sei fazer Ah, esse próximo TikTok Foi legal Porque tinha um fotógrafo junto com a gente Que é um fotógrafo muito bom, inclusive Ele é extremamente experiente, né Em questão de fotografias E ele fez uma coisa legal Ele fez tipo um joguinho de Pac-Man E como se o Pac-Man estivesse devorando a gente no aeroporto E aí depois ele cuspisse a gente dentro da Mansão Elo Então, tipo assim Só que isso tudo sem muita edição Foi basicamente fotos, entendeu? O ângulo e foto Quer ver? Olha só como é que ficou Olha lá, ó Cada movimento desse é uma foto Então, vai lá Devorou a Jade Devorou a Luisa Devorou a Aninha Aí tocou em mim Devorou eu Devorou o Biel Devorou o Gui Devorou o Renaldo Tá indo Entrou no aeroporto Nossa, foi muito rápido Não consegui nem narrar direito Pera, deixa eu tentar narrar Eu vou tentar narrar Todos os movimentos Na mesma velocidade que é o Tik Tok Vamos lá, ó Tava andando, andando Devorou, devorou a Luisa Tocou a Luisa, devorou a Luisa Devorou o Jade Devorou a Aninha Andou, tocou eu Devorou eu Devorou o Biel Devorou o Guilherme Devorou o Renaldo Andou um pouquinho Entrou no avião Viajou Cuspiu a gente na casa da Elo Eu acho que eu consegui narrar Eu acho que eu servo pra narrar Um jogo de futebol Ah, ó Esse Tik Tok foi legal Esse Tik Tok Basicamente a gente ia se esconder Em algum lugar na imagem E vocês teriam que encontrar a gente Então primeiro terei a imagem Sem a gente escondido E depois terei a imagem Com a gente em cada lugar escondido Antes, sem ninguém E agora vai esconder Pum A gente tá escondido Vocês conseguem perceber Onde que a gente escondeu? Olha só Vou dar spoiler Uma pessoa tava aqui Na rede Que era o Guilherme Eu estava atrás dessa moita Não sei se tá dando pra me ver aqui Mas se não deu É porque funcionou E outra pessoa tava aqui, ó A Luísa aqui Ela tá bem aqui, ó Atrás dessa moita Aqui atrás Oh, não Esse Tik Tok foi legal Esse Tik Tok foi legal Eu acho que deu muito comentário Esse Tik Tok Porque a galera começou a ficar Imaginando onde cada um tava Teve gente que falou Que a gente tava aqui em cima Na árvore, ó Como que a gente ia subir Nessa árvore? É, tem gente que consegue subir Mas a gente acho que não ia conseguir não Então bora pro próximo Tik Tok Ó, esse É basicamente uma dancinha Com todo mundo Que estava lá da Elo Entendeu? Olha lá, ó Indo pro lado Olha eu como é que eu tava Tentando ficar sincronizado Caraca Dancinha é top Dancinha é top Dancinha não tem muito o que falar Dancinha é dancinha Agora Eu vou mostrar pra vocês Um Tik Tok que eu fiz Ficou bem legal Eu achei pelo menos Ó, esse foi eu que fiz Isso é um filtro no Tik Tok Que é muito legal Porque dá vida às coisas Ó, ó Não temos maturidade Para usar esse efeito E aí eu fiz O efeito com várias coisas Retirei E ficou só Os objetos se mexendo Não, mas é legal, véi Ninguém lá atrás Tava entendendo nada Tipo assim Nesse momento Que eu tava fazendo Cês percebem que tem A Aninha lá atrás Por exemplo A Aninha O Enaldo Tem um monte de gente Ali atrás E aí a Aninha Do nada Ela olhou pra mim E falou assim Prenei Por que que cê tá gravando O sofá vazio Não tô entendendo Tipo assim Ninguém entendeu Aí tipo Todo mundo começou a rir Mas na verdade Era só pra fazer Esse Tik Tok É Enfim Bora passar pro próximo Ó Esse aí É Não é dancinha Mas é tipo Um movimento sincronizado E parece simples galera Mas tentem fazer Na casa de vocês Não é nada simples Não é nada simples Tipo assim A gente tinha que fazer A mesma coisa E olha o Enaldo Olha o Enaldo Não 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 Pera Pera Esse foi o melhor Olha a cara do Enaldo De extremo desespero Olha a cara do Enaldo E olha só Ele fazendo Olha só Olha o Enaldo Tentando sincronizar com a gente Era muito difícil Olha isso Olha a perna dele Olha lá É quase caindo Meu Deus do céu Ai muito bom É muito bom É muito bom Sério É muito bom É galera Enfim Eu acho que esses foram Alguns dos melhores Tik Toks Se vocês quiserem Que eu faço a parte 2 Me fala Porque tem muito Tik Tok top Saindo na Elo E toda vez Toda semana Sai Tik Tok novo Então me fala Que eu posso trazer mais Aqui pra vocês Fechou? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido bastante Quem assistiu esse vídeo até aqui Comenta assim ó Eu vi até o final Fechou? E deixa bastante like Porque também não adianta nada Não deixar like Senão não vai vir outro vídeo desse pra vocês Deixa bastante like Se inscreve no canal também Se você perder algum vídeo Que eu postei essa semana Faça a Maratona Brenner Mariano Entra aí no canal Tem muito vídeo top pra vocês Muito vídeo divertido Trollagem Gameplay Desafio Tem muita coisa legal Tá bom? Tem até vlog aí no canal Então entra aí Que eu sei que você vai curtir bastante Tamo junto galera Muito obrigado E tchau Tchau